Galera, se liga nesse gol aqui ó Olha só a situação que tá Como que funciona aí? Como que é? Ela sabe tudo o que aconteceu no carro aqui Como que é? Você tava grávida de 8 meses Eu tava aqui com a mão toda suja De preto mexendo E ela sabe, esse aqui que tá aqui atrás o que é mesmo? Você falou? Ela sabe que não é, ela acompanha mesmo o marido Agora acompanha, o que a gente gastou Hoje em dia a gente não cuidar, não tomo muito, né? Tem muito amor por ele agora Aprendeu a gostar Agora aprendi, pensou, fez de um jeito, dá bom Foi quanto tempo mais ou menos pra ficar desse jeito aí? Lembra mais ou menos quando foi? Cinco meses, mas que saiu da garagem por pouco tempo É? Depois saiu da garagem O projeto foi montado em casa Nós dois em casa sentado no sofá assistindo Grazi, vamos fazer tudo isso com teu cheiro Falar com a garagem Não, a gente tá cansado Não quero não e ela ajudava a pagar Olha lá Segundo relato aqui do pessoal foi ele mesmo que montou o Gol, cara Da parte do motor O Hardline também foi ele que montou Fala pra gente aí, cara, o que que você fez tanto nesse Gol aí, velho? Ah, é um carro que a gente tem aí faz tempo, tá ligado? Um show do nosso aí Hoje, ele tá saindo de casa faz uns 5 meses que tá parado Cinco meses parado, cara Daí a gente terminou de fazer o motor, a caixa de roda traseira E foi você que fez? Praticamente o que tudo aí foi feito pra você? Tudo A única coisa que não conseguiu foi a pintura A pintura, o resto foi tudo pra você? Desde o rack top, o motor, assoalho erguido, tudo mesmo Tudo você que fez? Foi feito a caixa de roda, o tanque no porta-malas e o Hardline Hardline também? Não A convenção da Castor, né? É um modelo simples, mas tem as mangueiras prensadas, um bloco de selenóide Um Hardline como guia E a traseira, ponta de eixo que foi feita Levantamento da mecânica Levantou os caminhos ali e passaram por dentro também? Tudo por dentro Sim Escapamento na frente A roda aí é uma 17, o que que é? 17 Nossa, tá engolindo demais ali, cara Tá negativado a traseira Tá negativado Afundou um pouco ali Demais, cara Tá negativado Aí A parte do motor ali é original? Original É O que que aconteceu lá no motor que ele fundiu, né? Olha a história, cara O motor fundiu Fundiu o motor Já encostei em casa lá Tinha comentado com os moleque Não, eu fiz a caixa de roda Beleza Fiz a caixa de roda Daí eu falei Eu não vou pagar mecânico, velho Vai ser você mesmo vai fazer Comprei as coisas Mandei pra retinho que eu tinha que mandar E montei Tá saindo hoje Tá saindo hoje Ele montou motor, cara Ele não é mecânico Ele montou motor Tá saindo hoje A gente veio a uns seis quilômetros aí Cuidado Nossa, seis quilômetros Vem devagarinho Devagarinho Mas ar é fácil Ar é fácil Ar é fácil Ar é muito fácil Ar é fácil Ar é fácil Ar é fácil Ar é tudo alto Olha lá Tudo alto Tudo alto Acontece que tudo alto é quatro dedos Tudo alto Olha lá Tudo baixo Ele chega a zerar E negativar um pouco Olha lá Olha lá Olha lá Não tem nada de vergonha Não tem nada de vergonha Ele não trabalha com oficina Nada Ele fez com curiosidade E vontade E a mulher ali Que não sai com todo santo dia Olha lá Vamos lá Vai lá falar com a mulher Todo santo dia Você não vai tirar esse carro da garagem Ela falava isso Você não vai tirar o carro da garagem Que eu não vou andar com o carro baixo desse jeito E ela falava isso Falava Mas se erguia também ela xinga Ela xinga Eu gosto Hoje em dia eu gosto Se erguia ela xinga Não gostava não Olha lá Aí ele pensa Despergindo a gostar Olha aqui também Só eu que andei ele Não tem como Esse aí foi o carro dele aí Se você gostou Compartilhe Curta esse vídeo E é nóis